Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que nós coletamos no fim de semana e nos programas de treino. Lembre-se também de que as notícias que virão da fábrica nem sempre serão boas. Às vezes um teste falha, como você viu agora. E nós temos que redirecionar mais recursos para resolver isso. Coisas da vida, meu amigo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são... Vettel, Raikkonen e Lewis Hamilton. Agora vamos embora. Voltaremos amanhã para... E aí A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti